Medhaut de Togo. Pergunta, no nível de Zerampin, toda a luz recepcionada, rejeitada, em prol de doar, ou a parte que é mantida pelo seu próprio prazer? Ok. Qual o seu nome? Medhaut. Ok. É sempre surpreendente ter amigos de diferentes culturas, que não são as nossas, porque penso que quando a Kabbalah for revelada na Europa, será surpreendente, porque estou realmente ansioso por isto. Então vamos desenhar Zerampin. Ok. Vamos chamar-lhe Zerampin. Muito abreviadamente, porque explicámos nas lições. Vamos ver o que está a acontecer, ok? Zerampin, depois de Binah, que Binah quer doar, quer se tornar como criador. Só que ela precisa de fazer algo. Então, ela, a criatura vai sempre às suas fases anteriores e vê que há raiz. A raiz quer o quê? Doar. Dar tudo. Amar. Em prol de fazer assim, ela está a criar a vontade de receber. Então, isto concretiza o propósito da criação ao receber o bem que a raiz quer dar. Então, mesmo que agora o meu desejo esteja a mudar, eu sou Binah, e eu não quero receber, a minha vontade é doar. Certo? Eu estou numa fase diferente, totalmente diferente, uma realidade totalmente diferente. Eu estou pronto para doar. Eu não preciso receber. Eu estou a derivar do prazer de doar ao criador. Esta possibilidade de não receber e desejar doar a ele. Então, Zerampin realmente está a executar a vontade de Binah. Ele está a implementar a vontade de Binah. O que isso significa? Que, ok, se eu, de alguma forma, receber... Ok? Ok? Vamos ver o desenho. Eu estou a receber. Certo? Porque, ao receber, eu estou a deixar ao criador a possibilidade de me preencher. Então, estou a usar a vontade de Hoffman. Certo? Mas, a minha intenção ou coloquemos o meu desejo principal aqui é doar. A minha principal intenção é, ao receber esta luz, eu quero ser como Binah, que, ou como a reis, eu quero doar a ele, como eu lhe dou a mim. Ok? Então, vou escrever aqui. Esta é a minha intenção principal. Então, Zerampin, na prática, está a tornar-se como uma célula num corpo. Que, vamos desenhar uma célula, não sei qual é a forma de ser ela, vamos, digamos que é assim, que isto é uma célula, ela recebe o seu mínimo para a existência, tudo o que ela precisa do corpo. E, tudo o resto, ela serve para todas as células do corpo, fazendo a sua função, como doando. E, se tu reparares, esta forma de existência é a forma que cria a vida, que cria até a consciência superior. Todas estas células no corpo se tornam em Masha e Moshe. Compreendes, certo? O oposto de fazer isto é tornar-se como um cancro, como uma célula que consome do resto do corpo e ela está a matar todas as células à sua volta e no final também a si mesma. Isto é o oposto, é o oposto. Isto é uma expressão do ego, então. Trata-se tudo de Zerampin, é claro que Zerampin posteriormente se torna um sistema inteiro que é chamado Kadosh Barukhu, não sei como dizer, o abençoado seja ele. mas é um sistema que conecta Malhut e Binah e que aprendemos sobre ele. Rosi do Reino Unido pergunta deveriam ter dito na palestra anterior em certo ponto para explorar o Criador. Então, o que é que isso significa? Explorar o Criador. Rav Leitman explica isto, sabes? Imagina que o Criador é revelado, tu revelas toda esta existência, é só uma força que está à tua frente, que é revelada. Tudo o que ela quer fazer é doar para ti o seu amor completo, a sua devoção completa, que realmente ela não importa o que é que tu faças, ela está simplesmente a abrir-se para ti e tu sabes não como neste mundo que tu quer que faças, ela ama-te, ela vai-te dar tudo, tudo está aberto para ti. Compreendes este estado? Tudo. O Criador está, pode dar-se a ti mesmo todo o preenchimento e ele diz simplesmente leva tudo. e agora podes escolher explorá-lo ou fazê-lo com a intenção de doar e manter-se em conexão com o amor, o Halifman falou sobre isso, que tudo está aberto. Então tens a escolha de o explorar ou doar para ele. Preferir sobretudo os preenchimentos possíveis o Criador, a qualidade de doação do turnais com o amor.